O pé faz assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá O pé faz assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá O pé faz assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá O pé faz assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá O pé faz assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá O pé faz assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá O pé faz assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá O pé faz assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá O pé faz assim, mãozinha pro ar Balança o pescoço pra lá e pra cá O pé faz assim, mãozinha pro ar Balança o pescoço pra lá e pra cá O pé faz assim, mãozinha pro ar Balança o pescoço pra lá e pra cá O pé faz assim, mãozinha pro ar, balanço o pescoço pra lá e pra cá O pé faz assim, mãozinha pro ar, balanço o pescoço pra lá e pra cá O pé faz assim, mãozinha pro ar, balanço o pescoço pra lá e pra cá O pé faz assim, mãozinha pro ar, balanço o pescoço pra lá e pra cá